Música Salve meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para mais um vídeo da liberdade aqui dentro do canal React 2.0 Se por acaso você tá vendo esse vídeo aqui primeiro, fique já sabendo que eu postei a primeira parte de todo esse rolê da URT Então você vai lá primeiro assistir para ver todos eles, porque todos foram incríveis Eu tenho certeza, e eu nem vi os outros ainda, mas os quatro primeiro, nossa senhora, os caras destruíram E eu tenho certeza que aqui as meninas também vão destruir juntamente com o Gabriza, caraca O Gabriza que vai fazer o mamaco Mano, eu não vou enrolar vocês, já vamos direto Vocês já sabem como é que é os drops da URT, me empolga pra caramba Você já sabe o procedimento de se inscrever, fazer todo aquele rolê E principalmente, até esqueci de falar no outro vídeo, eu falo aqui agora Se você quer participar, fazer uma pergunta pra mim responder Em um especial, juntamente com a Project Z Basta você assistir o vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição Ou se você for no canal e reparar, tem um vídeo com uma capa, uma thumb Toda escura, toda preta, escrito lá em amarelo, umas coisas pra você ver, mano Um aviso Lá vai ter todos os detalhes explicando de como você pode participar desse vídeo Aonde vamos fazer o vídeo, editadinho, bonitinho Respondendo suas perguntas sobre o que vocês quiserem saber Sobre mim, sobre o canal, sobre anime Sei lá, mano, se vocês perguntam o que vocês quiserem, nós respondem Demorou Então vamos iniciar essa bagaça aqui com a Mandis Mandando uma guerreira da Anne Leonhart Xingueque no Kyojin Com produção do Kel D-Y-N Mano, os nomes dos produtores tá cada vez mais complicado Por que vocês não fazem, sei lá, algo mais simples Produtor Arroz Sei lá, algo mais assim É mais fácil de falar, mano Tá, mas tudo bem É o Kel Vou chamar de Kel Tomara que seja Kel Se eu errei, desculpa, mano Vamos nessa em um, dois, três Vai Vai, Mandis Nossa, vou até preparar aqui Estralar os dedos E um pouco pra lá E um pouco pra lá Porque agora é aqui, ó É a Titã gado, mano Ou melhor, faz os outros Fica gado, né Rá, KGZ fez o Pixar Master Audiovisual do Kauzi E LZR Uma mistura de sangue Dos povos de estandei Preparado eu fui para lutar por ele Com essa reação, paixão não teve E o Kari, ela ficou feliz A voz dela é gostosa, tá ligado? Não precisa de ouvir, mano Não toque uma de guerreiro Agora é rainha Agora que o Marcel morreu Você cria coragem Você não faça de um covarde Mas agora é tarde Podemos mais voltar Nos infiltrar A muralha quebrar Não recuperar A condenada Nossa, é ela Nossa, é ela O dia que isso saiu no anime A gente não sabia de nada No lugar Nossa Acabamos nos envolvendo demais Que nem lembrávamos mais Do principal objetivo Aqui não temos amigos Vocês estão de brincadeira Como acabou assim? Como é que o Marco veio a descobrir? Ninguém pode saber Ele vai ter que morrer Temos que fazer de um jeito Que ninguém vai perceber E mesmo sabendo que é necessário Melhor Ver aquele que chamei de companheiro Por anos de trás Ver ele ser devorado por inteiro Não tem mais pra onde fugir Temos que ir até o fim Pra recuperar o fundador E nossa missão concluir Infiltrada recebo a informação Na sua posição dentro da formação Eu vou te levar ao mundo de existência Eu sou um vítima e perdi Tudo organizado no mundo Eu vou te ver Que reconhecimento em alma Eu posso revelar minha identidade Entre o meu corpo e a verdade Deixe com o imposto Começou a desconfiar de mim Desse jeito Amém Eu pensei que eu tava errado Mas Naquela hora Você escolheu não me matar Para de ser idiota E desce aqui logo Se você descer Ainda vai poder provar A sua inocência Eu não posso descer Deixe um soldado Que não deu muito certo Chega Eu não aguento mais Você tá aí Vai dia Pega ela Vou acabar com você de novo Titã fêmea Mas Eu ainda não sei Todas as cartas Que tinha na manga Mas ainda não me derrotaram Eu e me derrotaram Meio da cidade Vocês treinam E não me param Mas não vai poder Vamos com você Ainda quer ser bem Pessoas fazem o que é preciso Pra sobreviver Se não sou capaz de ganhar E refundir pra isso Pra não se ter informações Eu me cristalizou Uma guerreira Deus Vai, cara Eu não vou descansar Até pra mal E eu voltar Me ver a cair Eu me são cobrir E eu me sou cobrir E lá no meu caminho Eu juro vou destruir Eu sou Eu sou Eu sou Rani E depois de 4 anos eu voltei Todo o endurecimento na terra se desfez A destruição e o caos se propagam na terra toda de uma vez Agora tudo acabou A maldição se quebrou Eu não falhei Pai finalmente voltei Caraca, terminou Esse pausa Caraca, mandou muito Cantou demais Clima, ficou muito bom Todo mundo, a parte inteira A dublagem que vocês fizeram ali A interação Ficou muito da hora Cara, vocês estão em outro nível RT, qualquer um, já falei no outro vídeo Fala de novo Amo vocês Vocês todos não sabem brincar Vocês são café com leite Vamos pro próximo Tô gata, tô gata Tô gata, tô gata, tô gata Ui Vamos agora com o Gabriza Ele pegou um ziki na mão, velho Rap do ziki e ega Xingueque no Kyojin O titã bestial Gabriza com produção do Hunter Cara, é o nosso querido Mamako O Mamako, ele mesmo O freguês infinito Do nosso querido pequenino Que senta no chão e balança as pernas Ele mesmo Cara, só quero ver isso aqui Simbora Um, dois, três Vai Como que o Gabriza vai trazer Com a voz icônica do Gabriza Mano Instrumental, voz, letra, master Caraca, tá bem destacada a voz do Gabriza, mano Da hora Simbora Um ficou enganando o outro Até que depois É Olha isso, mano Segura, Gabriza Caralho, mano O que você vai fazer se eu me beijar de medo Quase não segurou seu instinto assassino Me agradeça por libertar os seus companheiros Devia ter matado, né, Libri? Foi muito fácil E essas crianças aí São apenas erros de cá O que não pode Segura sua força Eu tô achando é pouco Seus preciosos companheiros morrerão de novo Com o Grito eu transformei todos eles em titãs Me digo o que irá fazer já que eles não estão ganhando O que o time não vai ser em vão Eu não vou ser um sado ao morrer como cão Melhor você ter cuidado com a infusão Eu posso me regenerar e você não Sei que você aguenta eu tudo sós e até aqui Agora deixa aqui seu irmão mais velho que vai assumir Não se preocupe e vamos ser diferentes do nosso pai Será nós dois contra o mundo Já esperava pela sua traição Você não tem coração Mesmo assim eu não vou te abandonar Eu enxergo sua real intenção Essa não é a solução Farei de tudo pra parar Não estou feliz Levim te ver Mas eu escolhi morrer Através de você Olhe pra mim Eu estou aqui Mas eu sei se mereço Um final tão bonito assim Vou lutar Pra libertar O meu povo da escuridão Aí ele conseguiu Olha Vai Todo mundo Ah mano Fico Nossa Ô Gabriza Precisava de mais um minuto aqui Sem zoeira Cinco minutinhos Aí eu daria nota dez Não mentira Eu dou nota dez agora Eu daria nota onze Foda Essa Cara É muito bizarro Porque eu não Eu gostei mano Pra caralho dessa música Se eu fosse falar por gosto Gosto A sua até agora Foi a que realmente mano Me pegou mano Um jeito de cantar A ida A vinda Tá ligado Na entrada do refrão Ficou foda Ficou foda Pra mim até agora assim De gosto A que eu mais estou curtindo Velho Não que as outras Tratar Ou Pessoal que gosta de confusão Foi ruim Ou qualquer coisa do tipo Não É que essa realmente ali Gabrizinha sabe o que faz Gabrizinha é foda Segura o Gabriza Vamos próximo Continuando Vamos agora Com a Nat SC Com Dedico meu coração Sasha Shingeki no Kyojin Nat com produção Do Skyline Mano Pera aí Skyline Skylie O Scar Com L E Y E Gente do céu Pupi Ai se eu falei errado Desculpa Vamos embora Menina Sasha 1 2 3 Vai Vai Nat O que você vai falar Da nossa garota batata Que a gente ama De paixão Queria apedrejar a Gabi Depois todo mundo Quer passar a mão Na cabeça da Gabi Espancar a Gabi Espancar a Gabi Quando vamos poder comer Porra Nat Espera também Aí você vai Cane Em memória Em memória de Sasha Em memória de Sasha Blows Dedico meu coração Porra Se essa Caraca Se essa Esse trechinho Fosse na hora Que ela morreu Eu tava em prantos Aqui Não vou nem zoar E ela vai vir com o violão Fala que vai ser violão Felicidade Que a vida se torna Mais bela Mais bela O calor Nos aquece A brisa Nos traz Fica a brisa Vai ficar pra trás Vinda dos campos Menina cheia de vida Desde nova Aprendeu a lutar Com unhas e dentes Portadora De um coração Valente O mundo não é tão bonito Se De onde for visto Só Houver cinzas E dor Houver cinzas E dor Mas Busco enxergar O melhor possível E em cada canto Procurar Por um pouco De amor Seja onde for Ainda terá riscos Para enfrentar Mesmo para nascer Precisa se arriscar Por isso eu não paro Pra pensar Antes de dar Minha vida Para salvar Os mais fracos Por aqueles que eu amo Permaneço na balada Ofereço o meu coração Dando tudo Nessa missão Para que haja um futuro Melhor para a futura geração O sabor Às vezes Pode ser Meio amar Eu nunca Esqueci Daqueles que é o meu lado Lutar Há um destino Diferente Eu dedico Meu coração E nada disso Vai ser em vão Era uma tarde Caótica Sem sinal De sobreviventes E aprisionada Se encontrava Uma criança Mais à frente Pela sua própria mente Quais seus motivos Pra lutar Quando viu Na sua frente A vida Se eu tivesse o violão aqui Eu tava muito Minha alma Pôde ajudar Ninguém pareceu Se importar Mas quando vi Ela perdida E sozinha Quis trazer de volta Abrilhou seu olhar Temi sim Quando vi aqueles olhos Diante de mim Tão grandes Brilhantes E amedrontadores Se eu ficasse parada Seria o meu fim Então enfrentei Meus medos De cara Fiquei com o perigo Mas por aquela vida Faria o que fosse preciso Com atrasos da liberdade Vem grandes responsabilidades Proteger a humanidade Mantendo sua lealdade O sabor Às vezes Pode ser Meio amar Eu nunca Esqueci Daqueles que ao meu lado Lutar A um destino Diferente Eu dedico O meu coração Nada disso vai ser Em vão Não, não, não Descutei do saco Da vida Tão vasto E limita De cada memória Recordo agora Das nossas histórias Nesse último Segundo de vida Eu vou pra um lugar Melhor Só sinto por deixá-lo só Mas não chorei por mim Tinha que será Sim Não tem jeito Aí ela me pega Violãozinho A Nath canta já pra caralho Mano Tá nessa pegada mais sertaneja Eu não sei Não é sertanejo É sertanejo? Mano Não sei como dizer Eu não sou especialista Mas esse Sabe Tipo um luau Como eu sempre já falei Mano É violão Uma batidinha de fundo Só pra acompanhar Aí a voz aqui E a letra bonitinha Mano Sensacional Ô Gabriza Você tinha ficado Com a minha música Nossa Nath Primeiro lugar Até agora Nath Adoro esse tipo de música Puta que lá Que foda Vamos agora Pra última Simbora Porque todo mundo sabe Que é dia É Manadinha Ser humaninha Ó Já vou dar a letra Aqui pra você Pra você não fugir Tá Vai ter os remakes De Five Nights Aí Que quando lançar É você Na cal comigo Do mesmo jeito Que iniciou as lives Nesse canal aqui Foi Five Nights Um com Manadinha Na cal Demorou? Ó Já tô Já tô chamando Eu não quero saber De ele Não Você vai Me foda-se Hehehehe Causei mesmo Vamos lá Ser humaninha Simbora Vamos ver O que você aprontou Sempre por você Mikasa Arkman Tem que ter esse Ark Entendeu? Não é Arkman É Arkman Shingeki no Kyojin Dia Um, dois, três Vai Deixa eu até Bati a mão No microfone aqui Como que ela vai trazer? A Dia Ela tá chegando Ela tá virando Dia do Rock Será? Eu perdi tudo Que eu tinha Os corpos Da minha Família É difícil De aceitar Tu não Vou perdoar Pelo que Se for a minha Mãe Meu pai Eu decidi Lutar Braca Teve Depois da morte Daqueles bandidos Percebi Quando o perigo Se aproxima Algo desperta Em mim Com as palavras De Eri Matem eles Em dó E não sei se conseguiria Fazer tão feito só E tudo mudou aqui Quando a família Eu consegui Você sempre questionou O que tem lá fora Eu sei O que prosseguir Sai pra que eu vou te seguir Esperava que a felicidade Nunca fosse embora Ai que bonitinha O desespero O medo O dita que é mais alto E as muralhas E o visto Estampando na sua cara A gente está se aproximando Da nossa cara Podemos fazer nada Para salvá-la Caraca, a Dias, ela também coloca uma emoção quando grita, mano, quando canta, que é foda, velho. Caraca, a Dias da Academia, eu me destaquei. Meu sangue me enferma, a soldada é perfeita, isso que eu serei, pra não perder a minha família, eu te entendo o que fica, porque se eu for fraca, como eu os protegerei, a soldado que vale mais de cem soldados, e porque atacaram depois que cinco anos se passaram, a mim o que você tá falando só pode ter algo errado, mas eu não posso demonstrar, como eu fui que a parte desiste de lutar, ele se envergonharia, de me ver desistindo assim, então eu não vou desistir, eu vou lutar mesmo se eu morrer. Porque eu sei que é o que você ia querer. Querem capturar o Eren e sei que não pararão. Emboscada pra prender Tita Fêmea é nossa missão, nós sabemos que é você. Já cansei dessa brincadeira. Então One, tente fugir, mas daqui cê não sai inteira. Eles é a parte dos dois, como vocês vão saber que o cara da gente, eu só tô indo de não poder pedir, ele foi levado bem na minha frente. Agora só resta lutar, e vai ser pra te salvar. E com a morte de Hannes, tudo começou a ficar de pé. Não mudou nada, não mudou nada. Eu não sei o que fazer, te vendo nesse estado. Você não mudou nada, absolutamente nada. Não importa o que aconteça, sempre volta do seu lado. Batalha vencida, guerra começada, para de rimar e eu vou se enfrentar. Pense e repenso, mas eu não entendo o que eu te fiz pra você mediar. Mas mesmo assim eu vou lutar, você vem quem são os meus. Era o que eu pensava até o estômago começar. Eu sei bem como você mata de dança, isso é difícil de fazer, o seu plano você não vai compensar. Eu sei que vou agir a você, eu juro que eu queria que isso fosse diferente, mas pela primeira vez eu prefiro escolher a gente. O ponto certeiro eu encontrei, eu vou te caçar, não importa, eu vou parar, sua loucura. Não importa o que vivemos antes disso começar, o termo é bom, eu vou ter que te matar. Nas atas da limpeza, meu objetivo foi de bem. A Dia também, velho, já era, a Dia já voou. Vai! Aff, Maria, mas canta pouco. A Dia cantou tanto até o último segundo, que no momento que ela parou de falar, acabou. Já trocou a música e já foi pra outra, tive que voltar, velho. Mano, a Dia, ela tem voz. Tanto pra passar emoção, ela tem voz. Tanto pra cantar rap realmente, como ela já fez. Mano, mandar os raps, os versos fofinha. Nossa, a Dia é fofinha. Mas ela também sabe mandar uns gritos. Se coloca uma guitarra. Essa guitarra que tocou aqui, já ficou incrível, porque combina ali com a atmosfera. Agora, imagina, por exemplo, algo parecido com a música do Enigma. Uma guitarra mais pesada. Com a Dia mandando esses gritos. Mano, ela consegue. Ela é versátil de tudo que é maneira. Todos da URT, tem manha, arte manha, truque. Todos os quatro aqui me surpreendeu, mano. Dessa parte dois aqui. Tocar violão. E a música sobe e desce. E, mano, os caras são incríveis. Todos vocês são incríveis, mano. Impressionante. Façam mais drops. Criem. Inventem. Do que vocês quiserem. De série. Música. Faz da Turma da Mônica. Nós tamo aqui, velho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E até o próximo vídeo. Que ainda vai sair hoje. Os três vão sair tudo hoje. É nóis. Falou. Para os mais fracos. Por aqueles que eu amo. Permaneço inabalável. Ofereço o meu coração. Dando tudo nessa missão. Para que haja um futuro melhor. Para a futura geração. O sabor. Às vezes. Pode ser. Meio amargo. Eu nunca esqueci. Daqueles que ao meu lado lutam.